É Jó Chavuzo, tá? Cique, zé, né? Hoje o baratinho é certo, é fuga de XR Ela que acabou comigo e agora fica no meu pé Cara de bandido, uma postura diferenciada Eu passando, dando grau, as bichinhas ficam olhadas Tô de treze, tá? Ela terminou comigo, faz o meu xaê, perdeu O teu, o teu, o teu Tá trabalhando com a bala das amigas, fica eu É fuga na dona de casa, vou atrás das putas É fuga na dona de casa, vou atrás das putas É fuga na dona de casa, vou atrás das putas É fuga na dona de casa, vou atrás das putas É fuga na dona de casa, vou atrás das putas É fuga na dona de casa, vou atrás das putas É fuga, luga, luga, na dona de casa Vou atrás da sua, atrás da sua, atrás da sua Toda a sua, é da dona de casa É Zilek produziu, já sabe né É só tiro de fuzil Hoje o Baratina é certo, é fuga de XRE Ela que acabou comigo e agora fica no meu pé Cara de bandido, uma postura diferenciada Eu passando dano gau, as bichinhas ficam mole Tô de treza entarda Ela tem no meu rio, faz um mês aê prendeu Pra acabar de outra bala das amigas, pica eu É fuga, luga, 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 churrada E hoje é dia de balada, porra, 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 porra Transcrição e Legendas Pedro Negri